Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Valle, professor de Atualidades. Olha só, eu vim falar com vocês hoje um pouquinho sobre o coronavírus, que é o COVID-19, é o termo mais correto. Qual foi sua origem? Ele iniciou-se na China, nesse início de 2020, e mais precisamente o epicentro foi na cidade de Wuhan. Para vocês perceberem como a globalização afeta hoje em dia essas questões, tem um lado bom e também tem um lado ruim da globalização. Com essa troca, essas pessoas circulando por todos os lugares do mundo, não foi realmente possível conter o coronavírus e ele se tornou uma pandemia, até pelo seu grau de contágio. Quando a gente analisa ele com algumas outras doenças, a gente vai perceber algumas circunstâncias aqui. Olha só, quando você vai ver o grau de letalidade do coronavírus, a média que a gente vem percebendo é de 3,5%. Comparado ao MERS, é de 34% no MERS. O SARS, 10%, ou seja, bem mais letal do que o coronavírus. Agora a gripe comum, 0,01%. O sarampo aqui no mundo, 1,42%. Já a ebola, de 25% a 90% de letalidade. Então, se você for ver, a letalidade mesmo do coronavírus não é alta. Porém, tem alguns grupos que são de risco. Por exemplo, os idosos, principalmente aqueles com mais de 80 anos. Você percebe essa questão da letalidade como ela é realmente perigosa para essa faixa etária. Na Itália, que é onde tem a pirâmide etária, você percebe que é uma parcela da população na faixa já dos idosos, uma parcela bem grande, realmente está assolando os italianos. Beleza? E a Itália realmente está tendo muita dificuldade em conter isso. Qual é uma forma bem interessante de você conter? O Austin Post fez uma publicação essa semana, agora em março, bem interessante, por um videozinho, um esquema, um gif, como que funciona a questão do contágio de indivíduos doentes e indivíduos não doentes. Uma parcela de 200 pessoas. Aí dá para você perceber o que as autoridades brasileiras têm tentado fazer com essas restrições. Por exemplo, não pode ir a teatro, não pode ir a cinema, está proibido aula, está proibido fazer concurso, por exemplo. Não pode mais ir à academia, por exemplo, aqui no Distrito Federal, o governador decretou isso. Então você consegue perceber. Eu vou colocar aí para vocês, é um esquema que mostra indivíduos doentes circulando livremente. E depois eu vou colocar aqui para vocês também, um que é um indivíduo circulando livremente, uma parcela de oito pessoas. Beleza? Vocês vão dar uma analisada nisso aí e vão perceber como o que o Austin Post fala de social distancing, que seria o distanciamento social, a partir de manter um grupo de pessoas maior em casa, é mais eficaz quando você faz isso para você conseguir controlar esse contágio que é bem alto do coronavírus. Beleza, pessoal? Dá uma olhada nesses gráficos que eu vou colocar aí. Beleza, pessoal. Você percebe que o setor público realmente não vai ficar congestionado. Você vai possibilitar que o setor público trate aqueles indivíduos doentes e pare com aquela transmissão dos indivíduos doentes a outros. Então é muito mais fácil você controlar uma doença tão contagiosa como o coronavírus dessa forma. É isso aí, pessoal. Recomendo que vocês lavem as suas mãos, que vocês evitem contato com as pessoas e que os indivíduos que realmente tenham esses problemas, ou sintam problemas respiratórios, utilizem as máscaras porque a forma de contágio é pela saliva, pela tosse, ou quando você tosse em algum objeto, alguma pessoa vai lá, encosta e acaba depois passando a mão na boca, alguma coisa assim, e pegando esse vírus. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham achado interessante, como eu achei, esse post do Washington Post. E saibam um pouquinho mais aí sobre essa pandemia do coronavírus que realmente está assolando a humanidade. É isso aí, pessoal. Um abraço. Um abraço.